Prepare o bolso porque os alimentos vão subir. Ovos, carne de porco e carne de frango devem ficar mais caros, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal. Os produtos podem carecer até 50% ainda este ano. A projeção é por causa do aumento nos preços do farelo de soja e milho utilizados na alimentação das aves e suínos. Houve também mais exportação. Isso faz com que haja menos produtos subindo o preço para nós, os brasileiros.